Olá, queridos, tudo bem? Conforme prometido, estou aqui para falar da lua nova em câncer. A 28 graus que vai ocorrer no dia 20 de julho, segunda-feira. Vamos falar disso? Bom, em primeiro lugar, essa lua vai ser especialmente relevante para quem tem, para arianos, cancerianos, librianos e capricornianos. Especialmente mesmo se você tiver alguma coisa, algum planeta ou ponto do seu mapa ou início de casa entre os graus de 26 e 29 dos signos cardinais, Ares, Câncer, Libra e Capricórnio, tá? Toda lua nova, como vocês sabem, ela fala da possibilidade de um novo começo, né? A lua nova de amanhã, ela vai vir, ela chega com Saturno fazendo uma oposição a ela. Então, assim, a gente pode estar falando de duas situações aqui. Ou a gente está falando de uma situação que até agora vinha acontecendo de forma informal. E aí, amanhã ou dentro dos dias dessa semana da lua nova, ela fica formalizada e oficializada? Que Saturno traz essa coisa do compromisso, né? Ou a gente está falando de algo que de repente vinha se arrastando e que precisa ser finalizada e com isso Saturno finaliza e imediatamente algo novo tem início, tá? Mas que algo novo é esse que vai ter início? A questão é que com a lua nova, a lua está escura, ela está escurecida. Não é como uma lua cheia que ela está super iluminada no céu, ela está escurecida. Então, com isso, aquilo que está começando não necessariamente fica de todo claro de cara. A gente vai descobrindo o que que vai se formar com aquele novo começo conforme o tempo vai passando, né? Ao longo das duas semanas que se desenrolam e que sucedem, né? A lua nova, o dia exato da lua nova, tá? Então, assim, com esse Saturno, a gente precisa lembrar que esse Saturno vai estar retrógrado. Então, aqui a gente está falando de alguma situação que provavelmente a gente já teve em contato com ela ou que teve na pauta do dia lá no início de março, que foi quando o Saturno esteve no mesmo grau que ele vai estar amanhã da lua nova, só que em movimento direto. Então, assim, alguma coisa que a gente viu, esteve na pauta do dia lá no início de março, no dia 20 de julho se reapresenta como parte dessa lua nova, como parte desse novo capítulo, né? E aí, esse algo ocumina, finaliza e apresenta resultados, né? Ou formaliza e tem início de uma outra forma com uma outra estrutura. A gente precisa lembrar que aqui, como a lua nova está acontecendo em câncer e Saturno está oposto a essa lua nova, existe um algo aqui das nossas necessidades emocionais que não vão entrar muito, não vão ser muito consideradas como relevantes dentro do contexto geral que está rolando, tá? A lua oposta a Saturno, por natureza, ela fala de necessidades emocionais não atendidas. E câncer, ele é um signo muito emocional. Então, embora seja um começo, eu não sei se vai ser aquele começo que a gente vai fazer assim, putz, algo está começando. Não sei se vai ser aquela coisa feliz, jupiteriana, otimista. Eu acho que vai ser mais uma coisa do tipo mais pragmática, sabe? Mais assim, é, está começando e tal, mais segura, né? Mas eu não sei se vai ser assim, super bombado de alegria. Não acho que vai ser o caso. Acho que a coisa vai ser mais, um tom mais tranquilo, né? E acho que, de certa medida, pode se dar uma situação onde você fala assim, cara, tudo bem, esse começo é legal. Mas, pô, eu gostaria, vamos dizer, por exemplo, né? Que essa situação estivesse começando porque fulano vê o meu valor, ou porque fulano se importa comigo. E talvez não seja esse o caso. Talvez seja o caso de que a situação, ela se apresenta, ela tem um aspecto muito claro de benefício para todas as partes. Ou se finaliza porque tem um aspecto muito claro de não ter benefício para todas as partes. E é muito baseada na realidade tal qual ela está dada, né? Não sei se tem esse envolvimento pessoal que o câncer da lua nova precisa. Então, podemos ter aquela coisa, né? De um novo começo, mas um novo começo que, sei lá, que não preenche necessariamente. Isso significa que vai ser ruim? Não, não significa que vai ser ruim. Isso significa que talvez você esteja abordando a situação com expectativas emocionais. E a situação vai responder a você com pragmatismo. E orientado muito pelo pão, pão, queijo, queijo. Pelo que é ou pelo que não é, né? Então, assim, tendo em mente que aqui a gente está falando de compromissos, regras, autoridades ou tradições, se as regras e tradições não se adequarem ao que você quer daqui pra frente, a gente pode estar falando de uma finalização. Se a questão for justamente, eu preciso que essa situação seja consolidada e eu preciso que haja um compromisso, o compromisso pode ser assumido e aqui a gente tem um novo começo. Mas seja como for, eu não acho que o potencial dessa lua nova, que o potencial desse novo começo vai ser de todo revelado imediatamente. Eu acho que as coisas vão precisar avançar um pouco, progredir um pouco e vão se desenrolar e vão começar a se iluminar, a se mostrar pra você mais ao longo das próximas duas semanas. Gente, é isso. Seja o que for que se apresente no dia 20 de julho, faça o máximo dessa oportunidade. Eu não acho que vai ser algo ruim. Eu só acho que talvez a gente precise ser o caso da gente cuidar dos nossos próprios sentimentos. E talvez esse começo seja permeado por um sentimento de restrição. Tipo, pra eu começar isso, eu vou precisar renunciar àquilo. Essa é uma escolha que só você pode fazer, tá? Pense no que é melhor pra você sempre. Beijo.